Qual o melhor adubo para enchimento da cultura da melancia? Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos os bem-vindos ao canal Colher de Sucesso Olha só, melancia nova, certo? Como vocês podem ver aqui, ó Vou estar ensinando passo a passo, pessoal Vocês estão trabalhando o melhor adubo Para vocês adquirirem o melhor resultado de enchimento Na cultura da melancia, beleza? Em referência ao adubo Para vocês que estão trabalhando na cultura da melancia É preciso vocês seguirem, certo? Um protocolo de adubação constante, certo? Ah, cara, eu trabalho via fértil Como é que deve ser essa adubação? Pessoal, é 2 em 2 dias Ou 3 em 3 dias 4 em 4 dias, beleza? Um protocolo dessa forma, certo? É onde você não só trabalha um adubo Você tem que trabalhar a adubação, gente É variada, beleza? Por exemplo, é disponibilizar na fértil, certo? É o fósforo Disponibilizar o nitrogênio Disponibilizar, pessoal, também para a melancia É o potássio, certo? Que tudo isso precisa E os micronutrientes, certo? É, vou fazer uma relação aqui para vocês verem Como é que vai ser a adubação, certo? Olha só É, vocês podem estar intercalando, pessoal Vamos comparar Amiorgan, certo? Pode estar utilizando o MAP Tá bom, pessoal? E outra adubo Vocês podem estar utilizando É o cloreto e potássio Que é o KCL, beleza? Que é 60% de potássio Aí um dia você joga um, certo? Daqui a 3 dias você joga outro Daqui a 3 dias você joga outro Via fértil É, dependendo por hectare aí, pessoal Tem que saber a dosagem certinha Nós temos as planilhas Beleza? Que especializa a dosagem Por hectare Tudo detalhado Dentro do nosso curso Provação da Melancia Prêmio, certo? E além de você aprender Cuidar, ter meu acompanhamento Certo, pessoal? Tudo isso você vai aprender Lá dentro do curso, certo? É, passando essa dica, pessoal Porque aqui, ó Essa hora Que a melancia está desse jeito É a hora que você tem que trabalhar Para ela pegar o pique de crescimento Se ela não pegar o pique de crescimento, gente Já daqui, ó Ela não vai Você não vai ter aquela melancia De 16kg 15kg 14kg 17kg Entendeu? Ela já tem que começar daqui Desse tamaninho aqui, pessoal Você já tem que começar a trabalhar A adubação constante Para você entregar o resultado de crescimento E outra coisa que vai ajudar 100% no crescimento da sua melancia É a irrigação correta Sempre manter esse solo molhado Certo, pessoal? Olha só aqui, ó Sempre molhado, ó Sempre assim, ó A gente tem um pouco de água aqui, ó Como vocês podem ver, certo? Inrigação que foi molhada Na parte de cedo, entendeu? Nunca molhar, meu dia Por exemplo, o solo está seco Eu vou jogar água, meu Deus Se você jogar Você mata muitas plantas, beleza? Já é outra dica importante Tá bom? Enriga, pessoal Sempre no horário de cedo Ou a tardezinha, certo? Sobre dosais de irrigação Você vai aprender dentro do curso também, certo? Tudo isso especializado lá dentro, ó Lá o curso mais completo que tem Barato, certo? Só perde, gente Quem quer mesmo Certo? Lá tudo você aprende Sobre a cultura da melancia Olha só Os frutinhos tudo bonitos, pessoal Bem produtivo essa melancia Vou estar apegado Para ter resultado aí, pessoal Vamos trabalhar de forma correta De forma certa Para vocês terem um resultado de produção Com a cultura da melancia Tá bom, pessoal? Fica todos aí Com a santa paz de Deus Tchau, tchau